Música Hod Shebe Yezod Quadragésimo dia da contagem do Omer Hoje são 40 dias que perfazem 5 semanas e 5 dias do Omer Hod Be Yezod A humildade no compromisso A humildade é crucial num compromisso saudável A arrogância separa as pessoas A preocupação com seus próprios desejos e necessidades separa você dos outros A humildade permite que você aprecie outra pessoa e se comprometa com ela Compromisso, que é apenas uma extensão das suas próprias necessidades É apenas comprometer-se ainda mais estreitamente consigo mesmo O compromisso saudável é a união das duas pessoas distintas Com personalidades independentes Que se unem com um objetivo mais alto que o de simplesmente satisfazerem suas próprias necessidades A verdadeira humildade origina-se ao aceitar e reconhecer que existe Deus na sua vida Pergunte-se, estou consciente do terceiro sócio, Deus, no compromisso E que esse sócio me proporciona a capacidade de unir-me a outra pessoa Apesar de nossas dissemelhanças? Exercício para o dia Ao rezar, admita a Deus especificamente para ajudar você a se comprometer com os outros Efesos Obrigado.